Fala galera, beleza? Franz Rezende, canal Azulejista, mais uma vez para trazer para vocês, pessoal, um vídeo de alerta para todos os profissionais, azulejistas e pedreiros e também para o consumidor. Pessoal, é notório que a argamassa não cola sobre tinta, pintura, textura acrílica nem nenhum tipo de produto que faça a impermeabilização do reboco com a argamassa. A argamassa adere apenas no reboco, pessoal, ela não adere em tinta. E muitos profissionais têm uma forma de fazer o trabalho que é picotar a parede e depois assentar o piso por cima da tinta, pensando que a argamassa vai colar dentro daquela parte picotada. Nós temos um grupo no Facebook, pessoal, chamado Azulejistas do Brasil. Nesse grupo, azulejistas do Brasil todo e até de fora do Brasil postam trabalhos que eles realizam lá. Um dos membros desse grupo, pessoal, pegou uma bucha para resolver uma bomba. O cliente mandou um azulejista anterior a fazer um serviço para ele. O azulejista fez o que? A parede estava toda pintada, ele deu aqueles picotes bem longe um do outro, sentou o piso por cima. Vê o resultado de como ficou isso aí. Isso aqui, olha, só o molho. Olha a facilidade, olha, para vocês picoteiros. Quem acha que colocar em cima de tinta no bala que não dá problema? Parece que foi só encaixado. Olha, eu fiz isso para o esquerdo, viu? Mostra aí. M¶ Man, sepiu? Você está rapido em cima? M¶ Você está rapido, viu? Foi? FIPE! Viram aí, pessoal, no vídeo? Esse profissional que está removendo o revestimento foi contratado para refazer o serviço porque o primeiro serviço ficou muito ruim, estava soltando tudo. E por que esse piso estava soltando, pessoal? Você viu aí pelo verso, deu para perceber que o picote estava bem longe do outro, né? Normalmente, pessoal, eu recomendo lá no canal, aqui no canal Azulejista e para os membros dos grupos também Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil a remoção completa da tinta por meio de lixamento. Pessoal, para ficar um serviço seguro, você tem que remover toda a tinta da parede. O método que eu uso para fazer isso é esse aí. Está deixando a textura no chão ali, olha lá a textura dele. Ele está deixando a parede direto no reboco de novo. Ele está lixando isso aqui para a gente, deixando direto no reboco, porque aqui no reboco a gente vai limpar esse reboco aqui, molhar, umedecer e vai fazer aquele sistema que a gente fez lá no outro apartamento. Passar uma capa de argamassa C3 aqui, olha. Aqui já dá para vocês verem. Isso aqui é uma argamassa que sobrou de um dia para o outro. A gente estava sentando no piso, sobrou um pouco de argamassa, já passamos na parede aqui. Então essa aqui é a parede já lixada. Aí a gente limpa, umedece a parede e coloca, passa uma camada de C3 para selar a parede. Depois por cima daquela capa de C3 ali a gente assenta o piso. E o que o nosso amigo Guilherme está usando para tirar aquela textura da parede e deixar no reboco? Ele está usando isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma... Aqui, dá para vocês verem melhor. Isso aqui se chama rebolo diamantado, está vendo? Ele é bem grosso, rebolo diamantado. O que a gente chama de rebolo diamantado, Você consegue desbastar qualquer tipo de textura, pintura, deixar direto no reboco de novo. Aí aqui, estando no reboco, preparado para receber, igual aqui a gente fez uma camada de C3. Aí, meu irmão, aí pode chegar o pau aqui e assentar nosso porcelanato no C3 aqui, que não vai ter risco nenhum de desplacar. Viram aí, pessoal? Esse é o método que eu e a minha equipe aqui no Preto usamos para remover toda a tinta de qualquer parede. A gente deixa no reboco cru para que a argamassa possa aderir diretamente no reboco e assim o serviço possa ficar com garantia de qualidade 100%. Então, pessoal, não caia nessa de picotar parede, parede pintada, que o revestimento vai colar. Não vai. Revestimento picotado, pessoal, ele vai colar parcialmente, porque aonde não está picotado, fica a tinta e a argamassa não adere na tinta. Mesmo se ela aderir, se essa tinta estufar por umidade, o serviço todo é desperdiçado. Então, pessoal, não perca essa dica. Um pouquinho mais de tempo, lixa tudo, assenta que você vai fazer o serviço uma vez só. Picotando, você corre o risco de fazer esse serviço mais de uma vez. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí. E também lembre-se, usa a argamassa adequada para todos os tipos de material. Para porcelanato, argamassa para porcelanato. Para cerâmica, argamassa para cerâmica. Eu recomendo as argamassas da Quartzulite. 80 anos de história no Brasil com qualidade de primeira linha. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí. E se você quiser saber todas as técnicas que eu uso, eu e minha equipe aqui, para um perfeito assentamento de todos os tipos de material. Se você é consumidor, quer aprender as técnicas para fazer o serviço na sua própria casa, economizar com mão de obra, entra no link aqui embaixo, faça o nosso curso. Se você já é profissional, quer aprimorar os seus conhecimentos com técnicas mais apuradas, entra aqui também, faça parte do nosso curso. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários para o normal. Valeu, galera? Um abraço. Fui! 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 Fui!